Muito obrigada Sr. Presidente, apenas para que possamos concluir este debate, deixando clara aqui duas coisas. Dizer à Sra. Deputada Wanda Guimarães que ficamos muito agradados por ter ouvido a nossa intervenção com muita atenção. É um agrado para nós termos sido ouvidos com essa atenção. E também é um agrado para nós que a Sra. Deputada Wanda Guimarães tenha deixado claro a este Parlamento quem são os criadores desta enorme onda de frustração que está a ser causada nos trabalhadores detentores de vínculos precários. E os criadores desta enorme onda de frustração nos trabalhadores detentores de vínculos precários são o Governo, como aqui ficou bem explícito, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Socialista. Todos estão orgulhosos deste trabalho em conjunto. Mas hoje o Bloco de Esquerda revela aqui a maior encenação de todos os tempos nesta matéria. Dizer-lhes que da parte do PSD podem contar sempre connosco naquilo que sempre dissemos desde o início. Estamos a favor do combate à precariedade. E repito, Sr. Deputado, a favor do combate à precariedade. Mas nunca, por nunca, tal e qual como dissemos desde o início, nunca com a metodologia que aqui foi apresentada. É uma metodologia sem margem de dúvidas, tecnicamente e juridicamente limitada, como se vai poder verificar no futuro. É uma metodologia que não apresentou contas nem impactos orçamentais aos portugueses. É uma metodologia que cria muitas e muitas injustiças. E é por tudo isto que, mais uma vez, eu tinha de repetir isto e deixar claro qual é a posição do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente.